Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma ferramenta que já veio aqui para o canal, que é o ICLC. Eu vou mostrar tudo que veio nessa nova atualização dela, o que é que mudou, o que é que mudou para o Windows 10 ou Windows 11, tudo bem? Lembrando que é uma ferramenta que vai acabar com aquele input lag, com aquele delay, vai arrumar o seu pixel que está quebrado ou simplesmente vai limpar o cache da memória que está presa no stand-by list. É uma ferramenta realmente incrível, tudo bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, pessoal, que ajuda muito para trazer um vídeo para vocês. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, aqui no Windows é o seguinte, vocês vão entrar no site do ICLC, que é esse aqui. Vejam que aqui está todo o log de atualização. Na última vez que eu fiz o vídeo, ele estava na 1.0.25, e nesse caso aqui ele já está na 9. Isso quer dizer que teve muita alteração, inclusive muita gente veio falando comigo no Instagram sobre ter 15.000 DMS, de Time Resolution no caso, ficava 15.526, eu acho que é isso. Que é justamente um Time Resolution de OSs mais antigos, de sistemas operacionais mais antigos, como Windows 7 e mais antigos. Mas por um bug que estava acontecendo tanto no Windows 11 como em alguns casos de Windows 10, estava ficando também nessa situação de um Time Resolution altíssimo. Um Time Resolution de 15 segundos que não é o aconselhado normal. Inclusive, por exemplo, o Fortnite, ele deixa sempre em 1ms. Automaticamente, quando você entra no jogo, ele deixa em 1ms. O que a gente vai fazer aqui com o ICLC é transformar o seu PC inteiro em qualquer um dos seus jogos em 0.5 de Time Resolution. Isso é perfeito para quem joga competitivamente ou quem quer simplesmente um tempo de resposta mais rápido dos seus tiros, dos seus movimentos e por aí vai. Tudo bem? Então, a coisa mais importante aqui, baixar, tá certo? Baixem a ferramenta. Clicou aqui, ele vai baixar para o seu Windows. Ele vai ser um executável bem tranquilo. É só você colocar para onde você quer que a pasta vá. Nesse caso aqui, eu coloquei no desktop mesmo, na home aqui. Eu vou abri-lo para vocês verem como está a ferramenta em si. Vou fechar aqui. Ah, no caso ela já está aberta, está minimizada aqui. Certo? Deixa eu fechar aqui. E é o seguinte, pessoal. Se o de vocês estiver em 0.99, aqui inicialmente ficaria 1.0, certo? Que é o MS padrão do Windows 10 e Windows 11. Mas esse é o ponto mais importante dessa atualização do ICLC. O Windows 11, ele estava, na maioria dos seus casos, ficando em 15 segundos de Time Resolution. 15 MS, no caso 15.000 MS, está certo? Que dava 15 segundos. E nesse caso aqui, você tem que ativar o Global Time Resolution Request. Que é essa segunda opção aqui. Só se você for no Windows 11, tudo bem? Lembrando, o Windows 10 não precisa. Que é o meu caso aqui. Eu ainda estou no Windows 10. Muita gente me pergunta por que eu ainda estou. Mas é porque eu ainda acho que tem uma diferençazinha ali de 3 a 5 FPS. Então, eu mantenho no Windows 10, tudo bem? E nesse caso aqui, pessoal, vocês vão colocar, aqui do lado esquerdo, sempre vão colocar a quantidade de memória que você tem, no caso, a metade do total da sua memória, tá certo? Que sempre que ele chegar nessa quantidade, dessa metade do memória total que você tem, ele vai fazer a limpeza do Chained By List, certo? Vejam que no meu caso aqui, eu tenho 16 GB e 328. Então, eu vou colocar aqui 8.164, tudo bem? E um detalhe aqui, vejam que eu estou em memória livre no momento, eu tenho 16 GB. Mas, no momento, eu só estou livre 7.3 GB e tenho 5.6 GB preso no Chained By List. Que é justamente a memória fragmentada. É o que o Windows, ele fica fragmentando quando ele utiliza algumas aplicações, como seus jogos ou ferramentas do seu Windows, tudo bem? Então, nesse caso aqui, é bem simples. É só você apertar aqui no Pudge, ó. Apertou no Pudge e toda a memória que estava aqui presa no Chained By List, milagrosamente, magicamente, veio para cá como memória livre, certo? Lembrando que o restante aqui realmente é utilizado pelo Windows. Dos meus 16 GB, eu tenho mais ou menos ali 12.5 a 13 GB livre para uso, tudo bem? E feito isso aqui, esse aqui você pode deixar em 1024. E esse aqui é exatamente a metade da sua memória, tudo bem? Lembrando o seguinte, pessoal. Eu vejo muita gente nas automizações pegando aqui o executável e jogando aqui para a área inicial. Não façam isso porque assim ele não vai funcionar mais, tudo bem? O aconselhado é você deixar ele aqui na pasta, apertou com o botão direito. E você pode enviar, por exemplo, parar de trabalho com o atalho, ó. Ele fica aqui. E aí você bota a pasta dele onde você entender, você não bem queira, tudo bem? Fechar aqui. Em termos do ICLC, como eu estava falando inicialmente, pode ser que o de vocês esteja com o Pixel bugado, com o Time Resolution aqui bugado. Ou em 099, ou agora que eu ativei aqui, ó. Vejam que eu ativei esse ponto aqui, que é justamente para botar o Custom Time Resolution, ou seja, o Time Resolution customizado, que é o que eu quero colocar, o 05. Por que 05? Porque é o mínimo possível que pode ser aceito pelos seus jogos, pelo seu computador e seu monitor. Nesse caso, eu vou deixar então em 05. Então marca aqui, coloca aqui 0.50, vai ficar 0.50. E automaticamente ele vai entender isso e colocar aqui. Porque vejam que é justamente o que ele está dizendo aqui, é o máximo Time Resolution 05. Então eu tenho que transformar sempre no mínimo, que é o máximo, deu para entender, em 05, tudo bem? Colocou aqui, pode dar Start. Mas digamos que ainda assim você está com um bug de ficar 0.49 ou 0.99. O que você vai fazer? Você vai apertar aqui o botão do Windows, abrir o CMD, o Pronto de Comando, Comando Administrador, apertar o Sim, e vai digitar agora essas duas linhas que vão estar aqui na descrição dessa primeira linha. Vou colar aqui, vou dar o OK. Não se preocupe se onde você estiver tudo certo, ainda assim vocês podem colocar, tá certo? Não tem problema algum. Isso aqui é apenas os ajustes que o Windows vai receber, mas se já estiver ajustado, não vai fazer diferença alguma. Agora vamos para a segunda linha. Feito. Esses dois BC Edits vão fazer com que regule o seu Time Resolution do sistema. Não é do monitor, não é do seu jogo, é do sistema. O sistema pode ter entendido que você não precisava estar em 1ms e acabou quebrando por ficar entre 15 e 1, ele acabou quebrando, ficando em 0.99. E quando você ativando aqui o ICLC, ativando o Custom Time Resolution, ficando em 0.49. Acontece bastante. Lembrando que se você está também com 15.126 ou E256, nesse caso você também pode usar esses dois comandos aqui, tá? E ainda falando um pouco sobre a memória, sobre a memória RAM que fica presa no Standby List. Pode ser que ela fique, no caso, tem diferenças entre estar presa no Standby List e estar fragmentada. Para desfragmentar, eu aconselho muito que vocês utilizem o Wise Memory, que é essa ferramenta aqui. Já trouxe também aqui para o canal. Vejam que do meu 16GB agora está exibindo só 10GB e apenas 480, 500 aqui presa no Standby List. Provavelmente, então, ela está fragmentada. É só você clicar aqui no otimizar e liberar a memória RAM. Vejam que na hora que ele libera aqui no Wise Memory, liberou 1.8GB, ele vai liberando aqui para o Standby List, que é justamente a reserva do Windows. É onde o Windows vai levando no cache a sua memória RAM. É só você clicar aqui no Purge e agora toda essa memória que estava presa realmente está liberada para você jogar, tudo bem? Lembrando que se você está com muita travada no jogo, provavelmente é ocasionado por esse motivo aqui, que é a memória RAM fragmentada. Principalmente jogos de mapa grande como Warzone, Fortnite, qualquer um jogo de mapa grande realmente, tudo bem? E lembrando que se você quiser que eu faça essas configurações de ferramenta, comandos de CMD, regedit, configurações mais avançadas para ter mais FPS nos jogos e menos em putty lag, que é o tempo de resposta, fala comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora, eu tenho um serviço de consultoria, uma otimização particular que eu entro no seu computador via Mdesk, por um certo valor, e faço completa otimização para você ter o máximo de performance do seu PC. Profissionais, jogadores profissionais, amadores, eu me procurado bastante e tenho tido ótimos resultados, tudo bem? Então é só falar comigo e a gente faz o agendamento da sua otimização. E em seguida, pessoal, podem fechar o QCMD, tá? Lembrando, para que essa alteração realmente tenha efeito, para que o seu Timer Resolution altere de 0.99 ou 0.49, depois de você colocar aqui o cushion, só vai fazer efeito realmente se você reiniciar o seu PC, tudo bem? E o efeito realmente que vai dar isso aqui, pessoal, é comparado a você ativar o NVIDIA Reflex, junto com algumas outras configurações, inclusive eu já trouxe aqui para o canal, diminuir o input lag. Diminuir o Timer Resolution de 1 para 0.5, pode parecer que não é tanto, porque é 0.5 milissegundo, é metade de um segundo, mas num jogo competitivo faz bastante diferença e eu aconselho muito que vocês utilizem isso aqui. Lembrando que o ICLC não só vai diminuir o seu Timer Resolution, como ele vai limpar o que está preso no Standby List, a memória RAM que está presa no Standby List, a memória RAM que está fragmentada, tudo bem? Então é tanto essa limpeza da sua memória RAM, que vai fazer inclusive jogos que você está tendo muita travada, como Warzone, CSGO, Fortnite, se você está tendo muita travada, pode ser muita memória RAM fragmentada, porque são jogos que utilizam muita memória RAM. E quando fica fragmentado, o que acontece? Ele começa a travar, ele começa a pedir mais memória RAM e você não tem de onde tirar. Pode ser que esteja preso. Então o que eu aconselho? Vocês sempre abrem o ICLC, deem o Purge aqui para ficar zerado, ativem para ele iniciar sempre com o seu Windows e também Launch, que é justamente para ele ser lançado e ser ativado, que é esse Start aqui, tudo bem? Então você vai sempre lançar com o Windows, deixar ele startado e com toda a limpeza da memória RAM, beleza pessoal? Feito isso, vai ficar em 0.5ms, o Time Resolution, você pode minimizar e entrar no seu jogo para ver toda a diferença que ter um tempo de resposta mais baixo vai ocasionar, seja na sua movimentação, nos seus tiros, nos seus cliques, nos seus skills, tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal. É isso aí pessoal, acabamos de ver a atualização do ICLC, que digamos em termos de atualização mesmo, foi apenas alteração para o Windows 11, que agora você não vai ter mais o erro de ficar em 15 milissegundos, 15 mil milissegundos, e sim, dessa forma você vai ficar sem nenhum bug que seria de SO mais antigo, que seria do Windows 7 ou algum SO mais antigo. Nesse caso não vai ter mais esse tipo de problema, tudo bem? Aconselho muito que vocês atualizem o seu ICLC e usem em qualquer um dos seus jogos, beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Se gostaram, deixe o like aqui e me segue se você ainda for novo por aqui, tudo bem? Se inscreve no canal que ajuda muito eu estar trazendo o vídeo para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.